A gente vai ter agora palestra de Pato Branco, que a gente ficou sabendo, e tem uma excelência lá do SAPL, e a gente quer chamar agora a Eliana e o Jean para apresentarem a palestra. A Eliana é tecnóloga em contabilidade, bacharel em administração, especialização em contabilidade e administração pública, liderança, governança, planejamento estratégico, servidora pública do Poder Legislativo do município de Pato Branco há mais de 23 anos, atuando no Poder Legislativo. Como a gente não é organizado, eu não tenho as fichinhas, que nem a Fernanda. E o Jean, vamos ver aqui. O Jean possui graduação em gestão pública, especialização em gestão pública municipal contabilidade pública e responsabilidade fiscal, e MBA em gestão estratégica de administração municipal. Servidor público do Poder Legislativo do município de Pato Branco há 12 anos, atuando no processo legislativo e a SEIS como controlador interno. Gente, com vocês. Bom dia, pessoal. Pato Branco, né? Eu estou me sentindo meio famoso aí, porque volta e me encontra uma câmara do Paraná, e, ô, você é de Pato Branco e tal. E a gente fica honrado com o convite do programa, em estar vindo aqui expor, demonstrar o que a gente tem feito lá. Então, para vocês entenderem um pouquinho, Pato Branco está localizado no sudoeste do Paraná, fica a mais ou menos 450 quilômetros da capital de Curitiba. Uma população estimada em mais de 80 mil habitantes. No último censo, agora, a prévia deu em torno de 94 mil habitantes. Em dezembro do ano passado, a câmara completou 70 anos de trabalho. Nós temos 11 vereadores, mas, pelo porte do município, poderia ter até 17. E a gente conta com uma estrutura administrativa de 16 servidores efetivos e 16 servidores comissionados. Vamos passar um vídeo institucional contando um pouquinho da história de Pato Branco. Representar os interesses de mais de 80 mil pessoas. Esse é o compromisso da Câmara de Vereadores de Pato Branco. A cada 4 anos, 11 vereadores são eleitos para legislar e fiscalizar as ações da Prefeitura. O trabalho é feito em conjunto com a população. Responsabilidade compartilhada em favor do município. Além dos vereadores, a Câmara reúne seis setores para garantir a legalidade de seus atos. Os profissionais são qualificados e agem com total transparência. Em 2017, a Câmara de Pato Branco foi uma das primeiras do país a adotar o sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL. O software acelera os trabalhos internos e reduz custos. Um painel eletrônico integrado com o sistema também facilita o acesso às informações. Pato Branco tem orçamento anual de mais de 500 milhões de reais. Dinheiro público, arrecadado através de impostos e taxas. Junto com a Câmara, por meio do orçamento impositivo que a Câmara aderiu desde 2019, você pode e deve decidir como esses recursos são usados. Superar os problemas, traçar novos planos. Temos tudo para avançar, principalmente gente séria que trabalha, inova e tem orgulho de viver aqui. Participe, acompanhe e colabore. Nossas portas estão sempre abertas. Afinal, tudo o que é importante para você passa por aqui. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Eliana. Eu trabalho na Câmara de Pato Branco há 23 anos. E estou muito feliz e honrada por estar aqui para falar para vocês um pouquinho da história da nossa Câmara. De repente, fazer parte de um contexto de tanto tempo na Câmara me permite estar aqui hoje para poder contar a história um pouquinho para vocês. Então, eu ingressei na Câmara no ano de 2000, como servidora. Lembro que naquela época, a Câmara de Pato Branco já tinha um termo de cooperação técnica com o Interleges. E o Interleges destinou dois computadores e uma impressora laser para a nossa Câmara. Um desses computadores foi destinado para eu trabalhar. Junto com ele, um login e uma senha e a função de cadastrar no Interleges a legislatura. Então, só que naquela época a internet ainda era discada. Então, quando a gente conectava na internet para fazer o trabalho, além de ficar rodando lá para conectar, vocês lembram como que era? Era discado? Era algo muito caro. Então, eu lembro que a nossa gestora, ela achava que a gente ficava demorando muito e acabava gerando um custo. Então, vejam que de 2000 a gente acabou meio que desistindo. E, além do mais, a gente éramos em dois servidores na época. 2017 foi quando a gente acabou retomando. 2017, então, era o primeiro ano da legislatura. E a gente descobriu que a gente ainda tinha o termo de cooperação técnica vigente. Foi feita uma visita técnica para uma outra câmara do Paraná, que era Toledo, e eles utilizavam a versão do SAPL, a versão 2. Quando essa equipe que fez a visita voltou para a câmara, então, a gente acabou solicitando para o Interleges o SAPL. E, naquela época, a gente sabia que era um sistema legal, porque a gente já tinha visto lá em Toledo, mas não tínhamos a mínima ideia de como funcionava. Mas olhamos o sistema com muita empatia e fomos verificando as funcionalidades do sistema e verificamos que era algo interessante para a nossa câmara e algo que a gente precisava na modernização tecnológica. Já em 2017, muitas empresas começaram a fazer visitas oferecendo sistemas pagos. Só que a câmara não desejava isso. Então, a gente começou, era mais ou menos metade do ano, estávamos no projeto de lei número 117 e a gente começou a fazer o cadastro das matérias legislativas. Só que não tínhamos ideia de como funcionava com as tabelas auxiliares e tudo mais. Então, nesse sentido, dois servidores da câmara vieram até a Brasília fazer a primeira oficina do SAPL, participar da primeira oficina do SAPL. E eu fiquei na câmara, cadastrei aquele projeto, fui em matérias legislativas, pensei, não deve ser difícil. Cadastrei o primeiro projeto, salvei, vi que ficou lá bonitinho. Nisso, o pessoal que veio fazer a oficina retornou e começamos a alimentar o sistema. E a gente ia percebendo que quanto mais alimentávamos o sistema, mais procurávamos saber sobre as funcionalidades, mais dava certo, mais ficava interessante e a gente ia se motivando. Depois, começamos a fazer as tramitações, cadastramos os relatores dos projetos e percebemos que ficou mais fácil de a gente fazer a comunicação também. Porque quando as pessoas procuravam a câmara, ao invés de você encaminhar por e-mail os projetos, a gente encaminhava o link. E Pato Branco começou a gostar disso também. A câmara foi evoluindo nisso, as pessoas começaram a se habituar com o sistema e hoje, lá em Pato Branco, o SAPL está na boca de todo mundo. Porque facilita bastante. Continuando com o processo, em 2018, nós, metade do ano também, veja que ficou um ano, metade do ano nós cadastramos os logins e senhas de cada um dos vereadores, fizemos uma reunião com eles e decidimos que, a partir do recesso parlamentar, que era 1º de agosto, somente aceitaríamos os protocolos de proposições via sistema. A ideia foi bem aceita e os protocolos começaram a ser feitos via sistema de requerimentos, indicações, projetos. E os vereadores gostaram dessa ideia, porque eles perceberam que era uma facilidade para eles. Eles podiam fazer os protocolos de onde eles estivessem. Fosse do escritório, fosse da residência, não precisavam mais ir lá na câmara para fazer todo esse processo de protocolo. Então, nesse sentido, foi um sucesso também, em 2018. Nós trabalhávamos em dois servidores no sistema, que era eu e o meu colega Jean. E a gente tinha um desejo, desejo que isso funcionasse. Então, a gente não controlava medidas para isso. Então, a gente queria, era um desejo muito grande, sabe, que a gente tinha que funcionasse. Em 2019, ingressou, através do concurso público, novos servidores e a gente tinha o desejo, então, de continuar avançando. Então, em 2019, a gente fez o lançamento do Portal Modelo e o painel eletrônico de votação. O painel eletrônico de votação, acho que foi um marco, assim, bem importante na nossa casa, que a gente percebeu que, de 2019 para cá, a gente começou a ser procurado por muitas câmaras como um referencial, principalmente no painel eletrônico. Tínhamos um presidente que nos apoiou bastante, mas a gente não sabia exatamente como fazer no painel eletrônico, porque era uma novidade ainda. Aí, nesse sentido, eu quero agradecer ali, o professor Adalberto, que está ali. Ele nos auxiliou demais com o painel eletrônico. Nós criamos logins para testes, eu e o meu colega Gioi, começamos a testar bastante. Quando a gente viu que funcionava, que estava ok, chegamos para o presidente e falamos para ele, presidente, queremos implantar o painel eletrônico. Só que, nesse momento, tinha muitas outras empresas que estavam lá oferecendo produtos pagos. E ele ficou um pouquinho de dúvida. E quando nós mostramos para ele, fizemos uma demonstração, e ele viu que funcionava, que ia ser bacana para a nossa Câmara, ele falou o que mais que precisa. Nós falamos, olha, nós precisamos de equipamentos. Aí, foram comprados os equipamentos, a gente comprou um notebook para cada vereador e uma televisão 80 polegadas. E começamos a utilizar, então, o painel eletrônico, que foi metade do ano também. Então, vocês vejam que a gente tem lapso temporal de ano em ano, 2017, 2018 e 2019. E, na verdade, o painel eletrônico foi algo que deu um... Acho que é um exemplo de boa prática e que acabou sendo um sucesso para a nossa Câmara. Começamos também a utilizar o e-mail institucional, que até então cada servidor utilizava o seu e-mail pessoal. Então, institucionalizou a nossa casa com o e-mail institucional. E começamos a cadastrar matérias anteriores ao ano de 2017, com o ingresso dos novos servidores. Então, hoje, o nosso sistema, ele é alimentado de forma total do ano de 2000 até 2023. E, continuando o avanço aí, no ano de 2021, nós criamos o login externo, então, para o Poder Executivo. Vocês vejam que o processo de modernização, ele é contínuo e ele não tem retorno. Ele apenas vai para frente. Então, em 2021, a gente acabou criando o login para o Poder Executivo fazer os protocolos. Os protocolos do Poder Executivo são feitos todos via sistema. Isso acabou eliminando, acredito que uns 70% do uso de papel na Câmara, porque eles digitalizam e encaminham para... digitalizavam. Agora, em 2022, já criamos as assinaturas digitais para os vereadores. Então, a utilização do papel lá na Câmara é praticamente zero. Pode passar o próximo aqui. Então, criamos a assinatura digital. O Poder Executivo também faz os documentos digitais. E acabamos também evoluindo um pouquinho mais agora, no ano de 2022, com a aquisição do painel em LED, que foi adquirido um painel em LED e substituído a televisão 80 polegadas. Então, na verdade, pessoal, dificuldades tivemos bastante também. Não é tudo tão simples, fácil e bonito assim. Tivemos restrições? Tivemos bastante restrições. Desde o número reduzido de servidores, no início, mas acabamos evoluindo. E a gente teve palestras tão interessantes aqui, que acho que faz parte do nosso contexto, como a governança, a inovação, o desejo de mudança e, especialmente, coragem. Porque, como a diretora do Senado falou aqui no primeiro dia, precisa ter coragem. Porque, muitas vezes, quem tem essas iniciativas acabam sendo criticados, muitas vezes. Porque, no início, as pessoas querem que funcione. Mas, às vezes, não estão muito interessados de como vai fazer o funcionamento. Eles querem que funcione. E a gente até entende que é assim. Porque nós, como servidores, estamos lá para fazer funcionar. E, na nossa Câmara, graças a Deus, funcionou. Mas, teve, assim, um trabalho em equipe que foi feito. Nesse sentido, eu quero agradecer a nossa presidente, Tânia Kaminski, que veio de Pato Branco para nos prestigiar hoje. Agradeço a todas as mesmas diretoras que passaram desde que a gente começou com esse processo. Os vereadores que nos apoiaram. a nossa equipe lá da Câmara, que sempre nos apoia. E quero agradecer a minha família pelo apoio. Agradeço especialmente ao Interleges e ao professor Adalberto, que esteve conosco sempre, desde o início. Antes de passar a palavra aqui para o Jean, que vai dar continuidade para... Ele vai mostrar um pouquinho na prática como que a gente trabalha no SAPL. Agradeço a vocês por estarem aqui nos ouvindo. Obrigada e fiquem com Deus. Então, pessoal, a gente pensou em demonstrar na prática como que funciona desde o protocolo de uma matéria legislativa. Nesse caso, a gente vai usar um projeto de lei ordinária sobre regularização fundiária que o executivo mandou para vocês entenderem, pelo menos resumidamente, o que dá para ser feito. E o legal do SAPL é que ele é muito flexível. Então, ele se adapta à realidade de cada casa, ao rendimento interno de cada casa. O professor Adalberto dá as oficinas do SAPL e lá, nas tabelas auxiliares, então, a gente vai cadastrando as unidades, vai cadastrando os status. Então, por exemplo, o projeto, ele é protocolado, recebido pelo departamento, ele é encaminhado para um exame, lá que a gente tem um analista legislativo que faz, aí vai para a leitura em plenário, dá publicidade e conhecimento para a população que chegou à matéria, e, na sequência, a gente encaminha esse projeto para as comissões. Como que a gente definiu essa questão das comissões, que eu, particularmente, acho que é um papel muito importante dentro da Câmara, são as comissões. É onde, realmente, o processo vai ser instruído, vai ser diligenciado. Então, a gente, lá no módulo comissões, a gente cria lá, a nossa comissão é composta anualmente, não sei como funciona em cada casa. E a gente cria lá ela, então, faz a composição dela, e o legal aqui é que todas as matérias que vão para a comissão, a gente consegue saber quais estão na comissão de justiça e redação, qual que é o status dela, qual que é o prazo final para aparecer, o que está acontecendo lá, e a comissão consegue colocar aqui as reuniões que elas fazem quando debatem esse projeto. Então, para quem quiser ter conhecimento, está tudo claro, sabe? Então, um passo adiante que a gente vai tentar dar agora é transmitir essas reuniões das comissões pelo YouTube, de alguma forma. E isso, para mim, é uma parte muito interessante. Depois de instruído, então, o processo, ele volta para o departamento, o departamento vai encaminhar para a gabinete da presidência, que vai definir quando ele vai ser pautado. Quando o presidente definiu, e esse encaminhamento a gente faz para as comissões pelo WhatsApp, foi a forma que a gente encontrou. Quando a presidente informa, olha, vai para a pauta da sessão tal, então a gente já cria a sessão, lá no módulo sessão plenária, já preenche os dados básicos e já coloca ele aqui na ordem do dia. Então, quando colocou aqui na ordem do dia, tem que ser com 24 horas de antecedência, para a sessão, normalmente, do dia seguinte, no dia da sessão, o projeto vai para a discussão, o presidente abre em discussão, e quando ela abre a votação, então a operadora do painel, que está sempre lá na sessão, ela vai abrir a votação, eu vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês entenderem, aí cada vereador tem o seu notebook, que é TOT, e a presidente, a mesa diretora, tem dois tablets, que vai informar o resultado da votação para ela, e concomitantemente já vai aparecer no painel eletrônico. Então, aqui um vídeo do vereador votando, aí o resultado aparecendo para a presidente, e o resultado no painel. Aí a presidente já informa o resultado aprovado por maioria absoluta. E o bacana de tudo isso, que aqui, depois que você está terminando a sessão, você preencheu todos esses campos que tem aqui, o campo das explicações pessoais, da presença, aqui é o que ocorreu na sessão, depois que você fechou a sessão, encerrou, aqui nessa parte do resumo, ela vai gerar um extrato, e esse extrato é a ata. Então, você não precisa mais, eu trabalhei muito tempo fazendo ata, e realmente tomou muito tempo do servidor. Então, aqui já gera ata eletrônica, você só vai pegar, salvar ela aqui, em PDF, e automaticamente já está pronto, traz aqui a URL da sessão, cola aqui, salvou, está tudo disponível, e isso é praticamente em tempo real, sabe? O resultado da votação, o operador do painel registrou a votação, automaticamente o resultado já está na internet, já está lá no SAPL, no portal, então, eu acho que a gente dá um passinho a mais, além da publicidade, a gente realmente dá transparência, que é você disponibilizar a informação de forma fácil, então, dois cliques ali, o cara vai conseguir saber o resultado da votação, de qualquer projeto, e eu acho que isso é um diferencial muito grande. Aqui, só um exemplo da geração da ata, então, ela traz todos os dados, que o operador informar lá, e ela gera automática. Então, o projeto foi votado, foi aprovado, ele é encaminhado para o departamento fazer a redação final, na sequência, a gente encaminha ele para o executivo, aguardando para a sanção. No mundo perfeito, a norma foi sancionada, publicada, aqui termina o processo legislativo, dentro da Câmara, do projeto de lei. Então, vejam que a gente faz o passo a passo dele, tudo aqui dentro, e é de forma muito simples, muito fácil, sabe? E, como o Leandro comentou ontem, se por ventura precisar, numa ação judicial, alguma coisa, a gente tem todo o histórico de tramitação, de instrução do processo. Aí, publicada a norma, a gente já cadastra ela lá no, no módulo normas jurídicas, já faz a articulação dela, que é copiar os dispositivos correlacionados, para uma eventual necessidade de compilação, se essa norma for alterada. e aí um exemplo muito claro de compilação, eu particularmente sou apaixonado por essa parte aí, e suguei muito o Leandro nessa parte aí, quando surgia alguma dúvida assim, muito cabulosa, o professor Adalberto também, a gente concluiu, a gente tem 7 mil normas lá, concluiu a compilação delas, um exemplo muito claro do que ajuda a compilação, é o regimento interno, que traz ali uma timeline, de todas as alterações, de forma cronológica, então você precisou saber uma alteração lá, ele te mostra como que era, como que ficou, o que foi revogado, e eu acho que isso ajuda demais, eu quando fui começar a fazer a compilação, depois da oficina, eu falei com o Leandro, eu falei Leandro, eu comecei aqui a compilação, só que eu comecei pelo código tributário, aí ele falou, Carci, começou pelo pior, vai lá, e aí tipo, tem dezenas de alterações o código tributário, nosso código é de 98, eu fiz, só que também depois que eu fiz o código, não ficou mais nada difícil para mim, eu comecei pelo pior, e o interessante é que, esses tempos até a prefeitura falou, nossa, vocês compilaram todo o código lá e tal, a gente estava cobrando um negócio aqui, que já está revogado, porque para visualizar um monte de alteração, se você não fizer um trabalho desse, fica muito mais difícil, sabe, então, eu sou um defensor do SAPL e da compilação, gosto de fazer isso, e é bem gratificante, eu queria finalizar então, pessoal, dizendo que assim, resumidamente, isso, a gente se coloca à disposição, gosta desse contato, das câmaras, se disponibiliza a ajudar, contribuir da forma que a gente puder, queria agradecer também aos presidentes, que passaram desde 2017, uns mais, outros menos, mas todos apoiaram e contribuíram, para a gente chegar até aqui, eu queria agradecer ao Leandro, em nome do Leandro, da comunidade, porque é feita pela comunidade, e eles disponibilizam o tempo, muitas vezes, que eles têm de lazer, para estar com a família, para estar produzindo isso aqui, é um agradecimento especial ao Interleges, também, por disponibilizar o programa, Gouveia, não sei se está aí, professor Adal, e a vocês, que se disponibilizaram o tempo, para vir até aqui, para fazer a diferença, eu gostaria de encerrar, dizendo que, nenhuma obra foi construída, em um único dia, então, eu acho que, cabe a nós, sermos os agentes transformadores, da nossa casa, e ninguém vai começar, fazendo uma grande revolução, mas acho que precisa começar, um passo por vez, um tijolinho por dia, a gente consegue fazer, essa diferença, beleza pessoal, obrigado, 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 Aplausos